O exterior do St. George Hall de Liverpool foi o palco de uma celebração pública pelo resultado do inquérito que apurou os responsáveis do desastre de Hillborough. As famílias das vítimas foram aplaudidas por milhares de pessoas e adeptos tanto do Liverpool FC como do outro clube da cidade, o Everton. Foram 27 anos muito, muito duros, mas deixem-me dizer isto. Quando estávamos sentados no tribunal nos últimos dois anos, ouvir sempre a mesma coisa, as mesmas mentiras a culparem os nossos adeptos por beberem, por não terem bilhetes, por estarem atrasados, tive a noção de que o sistema que temos neste país tem que ser mudado. A decisão representa um marco na justiça inglesa e também no próprio caso, já que o verdito abre caminho a novos processos. Obrigado. Obrigado.